O programa Saber Direito desta semana é com o professor Guilherme Salles. O curso é sobre Direito Minerário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, esse é o programa Saber Direito. Meu nome é Guilherme Salles, advogado e professor de Direito Minerário. Hoje é o nosso quarto encontro, no qual vamos falar um pouquinho sobre a Lavra. Recapitulando as aulas anteriores, falamos sobre competência para legislar e fiscalizar a atividade. Falamos sobre pesquisa mineral. Na sequência do que é minerar no Brasil, vamos hoje falar sobre aquilo que é onde a atividade realmente se floreia, gera lucros, benefícios sociais, etc. Lavra. Vamos, então, aqui, analisar, nesse primeiro momento, como se obtém uma portaria de Lavra, direitos e obrigações do titular desse direito minerário. A Lavra deve ser requerida no prazo de até um ano da publicação, aprovando um relatório final de pesquisa, como estabelece o artigo 31 do Código de Ineração. O desrespeito a esse prazo acarreta para o interessado a extinção do seu direito, tornando a área livre disponível para a licitação, buscando outros interessados na atividade. Portanto, minerador, cuidado com esse prazo. O requerimento de Lavra deve ser sempre apresentado junto com uma série de documentos, dentre os quais eu vou destacar. Mapa apontando a poligonal do direito minerário e, em especial, a área da cava e das estruturas necessárias para as operações de Lavra. Lembrando, mineração não se faz só cavando. Mineração se faz com uma estrutura completa de plantas de beneficiamento para que aquele minério extraído ganhe valor comercial, extranção em produto mineral e, aí sim, seja posto no mercado interno ou externo. O pedido de portaria de Lavra ainda deve ser instruído com as servidões de que deverá gozar a mina, conforme estabelece o artigo 59 do Código de Mineração. Que servidões são essas? São as áreas em que o minerador pretende instalar sua cava, sua planta de beneficiamento, seus escritórios, seus refeitórios, acessos de transporte dentro da mina, eventuais corredores logísticos conectando a mina a outras estruturas ou mesmo ao corredor logístico público, como estradas, ferrovias, portos e tudo mais que seja essencial para a operação de mineração, para que se tenha o produto mineral pronto para ser entregue ao comprador. As servidões, inclusive, não necessariamente precisam ser dentro da sua área de direito minerário. Elas podem ser em áreas contíguas, hoje, inclusive, se diz até que elas podem ser em áreas até bastante distantes, desde que elas sejam umbilicalmente ligadas à atividade de mineração. Ou seja, que sem ela, a mineração daquela determinada substância, daquele recurso, naquela área, não seja possível. O pedido de portaria de lavra ainda deve conter o plano de aproveitamento econômico. O que é o plano de aproveitamento econômico? A gente já brincou em outra aula, né? O plano de aproveitamento econômico, o pai, é o pai da mineração. É o pai da atividade. Ali você estabelece tudo, tudo que a sua atividade vai instalar, fazer, produzir, como produzir, qual o prazo de produção, qual o custo estimado de produção, qual o preço estimado de venda, qual o lucro pretendido e o fluxo de caixa da atividade. Por fim, o seu requerimento de lavra deverá ainda ser acompanhado de um documento apto a comprovar a capacidade financeira para implantar e operar a mina. Exemplo, declaração de instituições financeiras sólidas e reconhecidas, atestando a sua capacidade de financiar a operação. Ou, balanço patrimonial da empresa, em que fique clara a disponibilidade de recursos para a atividade de lavra. Esses requisitos estão todos detalhados, pormenorizados, junto com outros, que a gente, por não citar aqui, para não ficar uma lista muito extensa, no artigo 38 do Código de Mineração. O DNPM, de posto do seu requerimento de lavra, antes de conceder-lhe a portaria, pode formular exigências, conforme estabelece o artigo 41, parágrafos 2º e 3º do Código de Mineração. Essas exigências, que podem ser de esclarecimentos técnicos, exemplos que eu já vi, o DNPM questionou a economicidade do projeto, questionou o fluxo de caixa do projeto, questionou o método de lavra por ser extremamente invasivo e, do ponto de vista do técnico, apreciava o pai, era possível, factível, imaginar-se uma lavra menos danosa ao meio ambiente, ou um método de lavra que gerasse menos geração de estéreo e rejeito. Tudo isso pode ser objeto de requerimento do DNPM, quanto à exigência que deverá ser cumprida no prazo de 60 dias, prorrogáveis por igual período, sob pena de interferimento do requerimento de lavra e, por conseguinte, colocação da área em disponibilidade. No entanto, a exigência mais comum do DNPM, quando se tem um requerimento de lavra, é a apresentação da licença ambiental de instalação. O que acontece, meus caros? Existe aí, são dois órgãos, obviamente que tratam de temas diversos, mas que acabam, na questão da mineração, tendo um relacionamento muito íntimo, muito próximo, porque eu não posso obter licença de instalação sem demonstrar que eu posso ter a portaria de lavra. Mas eu também não posso ter a portaria de lavra sem que eu tenha a licença de instalação otorgada pelo órgão ambiental. E aí, segue a regra normal, se for um empreendimento de abrangência regional, seriam os órgãos ambientais regionais, em Minas, no caso, a Supra. Caso sejam empreendimentos cuja abrangência atinja mais de um Estado, passaremos, então, a ter uma abrangência de cunho nacional e passa, então, a competência para o IBAMA. Mas o fato é que, nesses casos específicos, como funciona o sistema? O DNPM te dá uma certidão dizendo que você está apto a obter a portaria de lavra. Essa certidão passará a instruir o seu requerimento de licença de instalação. O órgão ambiental vai, então, apreciar o seu requerimento de licença de instalação e, otorgada a licença de instalação, você vai apresentá-lo no DNPM, que, então, dirá que está apto para a publicação da portaria de lavra. O que acontece na prática? Todos nós sabemos que empreendimentos minerários de grande porte não são licenciados em 60 dias, não são licenciados em 120 dias. Ou seja, é normal, absolutamente legal, que as mineradoras renovem o prazo de apresentação das suas licenças de instalação mais do que os 120 dias originalmente previstos. existem casos em que se leva 2, 3, 5 anos para obter uma licença de instalação a depender do órgão ambiental e do porte do empreendimento. Porém, deve o minerador, nesses casos, sempre, dentro dos prazos originalmente concedidos pelo DNPM, apresentar a evolução do seu processo de licenciamento, de forma a destacar e justificar a não apresentação de licença. Isso porque a simples não apresentação de licença, sem demonstrar-se por que não se apresentou, é motivo para o DNPM rejeitar o requerimento e a área ir para o procedimento de disponibilidade. Portanto, minerador, você não precisa ter ansiedade dos 120 dias quando ele não é factível para a sua operação, mas saiba que você deve, por dever legal, tomar todas as providências para que o seu licenciamento seja o mais tempestivo possível. Além das hipóteses de não preenchimento dos requisitos do requerimento de lavra, o DNPM pode, seja no requerimento, seja já com a portaria de lavra otorgada, rejeitar o pedido ou revogar a portaria. Isso tudo com base no artigo 42 do Código de Mineração, o qual estabelece que, nos casos de interesse público, pode o DNPM rejeitar os requerimentos de lavra ou revogar aqueles direitos de lavra já existentes, ou mesmo de pesquisa, para privilegiar o interesse público. Mais uma vez, é a primazia do interesse público e do maior interesse público se fazendo presente e atingindo e impactando a atividade do minerador. Talvez alguns estejam aí, poxa, mas então eu estou lavrando, ele vai virar para mim e falar assim, não, não pode mais e acabou? É isso? Não. Obviamente, o minerador atingido pela aplicação do artigo 42 do Código de Mineração terá direito a ser indenizado pelos prejuízos que experimentou. E aqui eu vou trazer um pequeno detalhe. Essa indenização não é pelo bloqueio do direito de explorar um recurso, porque aquele recurso da União é que o direito é condicionado ao interesse da União. Mas pela perda de valor do seu título minerário, o qual, vocês já sabem, tem valor econômico, tanto que pode ser cedido, no caso da lavra, arrendado ou mesmo renunciado. Vou dar um exemplo para vocês aqui do que é aplicado no artigo 42. Alguns empreendimentos hidrelétricos de grande porte solicitam ao Ministério de Minas e Energia o bloqueio dessas áreas para concessão de novas portarias ou alvarais de pesquisa. Por quê? Pela incompatibilidade dos empreendimentos. Eles demonstram a preponderância seja da área de produção de energia, seja da linha de transmissão e, com base nisso, informam o DNPM que, então, transforma aquela área em uma área indisponível para direitos minerários. E aqueles direitos minerários já existentes serão indenizados e cancelados pelo órgão. Qual o prazo da portaria de lavra? No sistema atual, o prazo da portaria de lavra é indeterminado. Isso quer dizer, o direito de explorar a jazida é concedido até o seu uso alimento, que pode ocorrer em 10, 15, 20, 30, 50 anos, a depender do volume de minério economicamente viável e, claro, do plano de lavra apresentado pelo minerador. Isso é uma situação de extremo conforto para quem opera, porque ele pode acelerar ou reduzir a velocidade da sua operação de acordo com as relações de mercado do produto. Caso houvesse um prazo, a tendência natural seria de que o minerador aceleraria, de certa forma, o seu processo produtivo para que ele seja maximamente aproveitado dentro daquele prazo que lhe foi otorgado. Digo isso porque a partir do novo Código de Mineração que vai entrar em vigor e está em debate no Congresso, talvez no final do ano ou ano que vem surja diante de nossos olhos como algo oficial, como algo de aplicação imediata, o prazo não vai mais confundir com a exaustão da jazida. Vai haver um prazo de 40 anos prorrogável por outros 20 anos sucessivamente para exploração mineral. Isso de certo vai impactar nos cronogramas de lavra das empresas porque, claro, ninguém vai arriscar perder recursos que poderiam ser explotados dentro do prazo de 40 anos quando há o risco de que ao final dele o contrato não seja renovado. Vamos lá, algumas obrigações aqui do direito do detentor do direito minerário. Até agora a gente falou só de direitos. A gente falou que ele pode lavrar, como é que ele obtém esse direito de lavrar, que o direito dele vai até a exaustão da jazida, mas aí, ele tem algumas obrigações, obrigações pesadas. Primeira delas, obtida a portaria de lavra, ele deve requerer ao DNPM a emissão de posse na jazida em até 90 dias conforme o artigo 44 do Código de Mineração. Como funciona a emissão de posse? O DNPM vai determinar dia e hora específicos para que a área da jazida seja demarcada em campo para que fiquem bem estabelecidos os limites da poligonal titulada em que lhe é permitido exercer a lavra. Caso haja algum problema nesse pedido de emissão de posse da jazida, por exemplo, seja interferido ou algum terceiro não concorde com a emissão de posse da jazida, sobretudo, isso ocorre geralmente com relação às amarrações da poligonal, cabe recurso ao ministro de Minas e Energia no prazo de 15 dias contra essa emissão de posse. Tá, tomei posse da minha jazida, tudo correu bem, ninguém contestou. Qual o meu passo seguinte? Meu passo seguinte é iniciar os trabalhos de lavra em 6 meses da publicação do Diário Oficial da União da minha portaria, conforme artigo 47, inciso 1 do Código de Mineração. Claro que esse prazo de 6 meses, como é o prazo para obter a portaria de lavra, está condicionado à obtenção de todas as licenças necessárias e desde que devidamente fundamentado pelo titular, pode até ser prorrogado. Mas, repito, não é isso que o Código determina e o DNPM, obviamente, será extremamente rigoroso na aceitação de prorrogações para o prazo de início da lavra. E aí, a gente entra, então, na fase de lavra, ou seja, eu tomei posse da minha jazida e comuniquei ao DNPM que eu iniciei as minhas atividades de mineração, que geralmente a gente vai estar ali na questão da emissão de posse da jazida. A gente tem que falar um pouquinho sobre a lavra propriamente dita. Mas, antes disso, vamos à primeira pergunta. Professor, meu nome é Letícia e minha dúvida é qual a consequência de se lavrar em desacordo com o pai? Letícia, a lavra em desacordo com o pai na atual legislação traz três consequências. Finalidades gradativas. A primeira delas seria uma advertência, a segunda delas seria multa e a terceira caducidade do direito. lavrar em desacordo com o pai é lavra ilegal. E a lavra ilegal é, dentre todas as infrações que pode cometer um minerador na sua atividade, talvez a mais grave, porque ela prejudica, inclusive, o máximo aproveitamento dos recursos minerais, que é princípio base da mineração e o interesse público ali envolvido, que é da união titular daquele recurso mineral. penal. Então, não se pode, em hipótese alguma, lavrar em desacordo com o pai, sob pena do minerador correr o risco ao final das contas de ter a sua lavra, o seu direito de lavra caducado. No entanto, registro que, em algumas hipóteses específicas, pode o minerador não estar inteiramente e rigorosamente seguindo o seu pai, porque o DNPM tem uma margem de admissibilidade, porque as operações são diárias, são cotidianas e não dá para ficar mudando o pai o tempo inteiro toda vez que se muda um detalhe na operação. Então, reduções e aumentos de volume de produção na ordem de até 20%, mais ou menos, do que está previsto no pai são admitidos. Pequenas, muito pequenas alterações de método de lavra ou de cronograma que não impactem substancialmente no todo também podem até ocorrer. Mas lembrando que qualquer mudança significativa sobretudo no método da lavra deve ser imediatamente objeto de uma revisão do plano de aproveitamento econômico da jazida. Então, vamos lá. Vamos agora entrar um pouquinho na lavra propriamente dita. O que é lavra? É a extração mineral propriamente dita, sendo que a primeira atividade de implantação da mina conforme disposto no pai e seu cronograma seria geralmente o decapeamento de mina. ou seja, quando a minha lavra começa, em regra, quando eu retiro aquela camada de solo que recobre o recurso mineral para então explorá-lo. Se eu, por acaso, lavrar em desacordo com o meu plano de aproveitamento econômico, ou seja, iniciei minha lavra no curso dela, não estou cumprindo o plano de aproveitamento econômico. Eu sou obrigado a imediatamente revisar esse plano de aproveitamento junto ao DNPM sob pena de lava ilegal. Detalhe, eu só posso iniciar a lava conforme o novo pai que eu estou discutindo com o DNPM após a aprovação formal do órgão ver publicação no Diário Oficial da União. Sabendo aí quais são os meus direitos e deveres básicos aí na atividade de mineração, surge uma questão. eu tenho uma portaria de lavra em que eu estou autorizado a explorar economicamente ouro. Mas no curso das minhas atividades obviamente eu continuo pesquisando a área para saber refinar os resultados, saber se expandir talvez o meu volume de minério, talvez para definir um método de lavra mais eficiente e tudo mais. E aí no curso desses meus trabalhos de pesquisa cotidianos do dia a dia da minha operação eu descubro que eu tenho ali associado ao ouro o cobre. São substâncias que muito frequentemente ocorrem em lugares próximos ou conjugados. O que eu faço? Eu posso tirar o cobre? Não. Nesse caso eu vou ser primeiro obrigado a informar imediatamente ao DNPM a ocorrência da nova substância. O que você faz? Você apresenta o DNPM um relatório de exploração comprovando a existência de cobre naquela área. Então tá, o cobre não é viável. Eu vou apresentar para o DNPM o argumento que o cobre é pouco ou nada viável economicamente. O DNPM vai registrar ali que aquela minha porta de lava tem ouro e cobre mas eu só vou estar lavrando ouro. Mas, do contrário, registrando que não só existe cobre como aquele cobre pode ser explotável sob a ótica econômica o DNPM vai editar o meu título para ouro e cobre e eu apresentarei então uma revisão do meu plano de aproveitamento econômico de forma que ele contemple não só a lava do ouro mas também a lava do cobre. Ao mesmo tempo depende. Tudo vai depender do plano de lava. Muitas das vezes os resumimentos são próximos dentro da poligonal porém não são conjugados outras vezes são enfim. isso é uma questão técnica que os engenheiros de Minas vão definir mas o certo é que eu preciso editar esse cobre na minha portaria de lavra e preciso obter do DNPM a aprovação de um plano de aproveitamento econômico que me permita explorá-lo. Outra obrigação do minerador é não dificuldar ou impedir a lava futura. Nos casos em que, por exemplo, eu estou lavrando ouro e há a possibilidade de lavar de cobre depois eu não posso exercer uma lavra em que o cobre fique prejudicado. Eu tenho que adotar um método de lavra que dentro do máximo possível permita que não só se lavre o cobre como se lavre o ouro. Da mesma forma que eu não lavre só o ouro de maior teor e deixe para trás aquele ouro com menor teor de substância mineral e que, em última análise, não me é tão interessante ou tão lucrativo assim. Ou seja, eu preciso lavrar toda a jazida independentemente do que é muito interessante do ponto de vista econômico e do que é menos interessante do ponto de vista econômico. A lavra ambiciosa é punida com muito rigor no Código de Mineração. Uma vez iniciar os trabalhos de lavra conforme a gente viu aqui, eu sou obrigado a não suspendê-los em hipótese alguma sem obter antes do DNPM autorização para tanto. O que isso quer dizer? A lavra deve ser contínua em respeito ao princípio do máximo aproveitamento dos recursos minerais. Eu começo, não paro mais, salvo casos fortuito, força maior do que se incluem inclusive conjunturas econômicas. Porém, antes de parar, eu preciso informar do DNPM que estou suspendendo a minha lavra por um determinado período de tempo e obter do DNPM a autorização, ou seja, a aquiescência do órgão de que realmente naquelas circunstâncias a lavra não é possível, conforme estabelece o artigo 47, inciso 14 do Código de Mineração. eu também sou obrigado a algumas obrigações que perduram, inclusive durante a suspensão da minha atividade de lavra quando aprovada pelo DNPM. Uma delas é manter a mina em bom estado de conservação organizada, pronta para ter seus trabalhos reiniciados. O que se visa com isso? Evitar o sucateamento dos equipamentos. Minerador parou a lavra, precisa manter uma equipe mínima, capaz de manter os equipamentos em bom estado para que imediatamente superada aquela questão que impedia o transcurso da sua atividade, ela seja retomada sem atrasos, sem delongas, sem qualquer tipo de risco para a continuidade da lavra. Durante a minha lavra, ainda que suspensa, eu tenho a obrigação de apresentar um relatório anual de lavra. O que é o conteúdo desse relatório anual de lavra, meu? É um resumo do que foi feito no ano na minha lavra. inclusive é esse relatório que vai permitir o DNPM, confrontando com o meu plano de aproveitamento econômico e com as fiscalizações em loco, identificar se eu estou cumprindo aquilo que a lei me obriga, aquilo que as portarias e resoluções do DNPM do Ministério de Minas e Energia me exigem. Então, todo dia, 15 de março de cada ano, eu apresento um relatório anual de lavra em que eu apresento o DNPM, basicamente. O método de lavra utilizado naquele período anual, a logística utilizada, algumas informações relevantes contra a reavaliação de reservas e quadro demonstrando volume extraído, vendido, estoque, preço médico, fluxo de caixa, destinação do produto, entre outros. Ou seja, uma apresentação econômica resumida da minha atividade de lavra naquele período. Eu tenho que citar, informar ainda, o valor recolhido a título de Cefem e a situação dos trabalhadores na mina. Ou seja, quantos trabalhadores eu tenho, qual a situação deles hoje, quantos são terceirizados, quantos são próprios, etc. É interessante ainda, no meu pai, informar qualquer investimento e o balanço anual da minha empresa. Ou seja, vocês veem que, através do HAL, o DNPM consegue ter um raio-x muito interessante da operação de lava naquele ano. tanto na questão social, vamos dizer, por conta dos investimentos e da situação dos trabalhadores, sobre a questão econômica, quando a gente apresenta aí todas as informações, fluxo de caixa, valor do produto, para quem que eu vendi, quanto foi o preço médio, etc. Sobre o cumprimento do pagamento da Cefem, que é o principal preço público cobrado na atividade de lavra, e outras informações relevantes, que é o método de lavra e a logística utilizada. Ou seja, eu escolhi, vendi para a China, saiu como? Caminhão? Mineiroduto? Trem? Qual porto saiu? Tal porto? Como é que foi a venda? Quem comprou? Qual o valor? Qual o volume? Durante toda a minha atividade de lavra, eu não sou obrigado a me sujeitar somente à legislação do DNPM. Eu também estou vinculado a toda e qualquer legislação que, direto ou indiretamente, afete a minha atividade de lavra. Exemplos. A minha lavra deve seguir todas as normas ambientais, não só para a mineração como um todo, mas para qualquer atividade econômica. Não existe dizer que aquela norma A, B ou C não é aplicar a mineração se assim ela não determina ou se assim já não decidiram os tribunais. Outra questão importante é o respeito à legislação trabalhista. O trabalhador da mineração está exposto a um risco maior pelo tamanho dos equipamentos e pelo risco inerente à atividade. A gente sabe das histórias recentes, por exemplo, no Chile e outros países em que mineradores ficaram soterrados em Minas. E, por isso mesmo, o Ministério Público do Trabalho é muito rigoroso na fiscalização das atividades e busca sempre exigir do minerador o cumprimento estrito e rigoroso das normas trabalhistas específicas e gerais quanto à atividade. Vale lembrar ainda que não só as normas ambientais me vinculam como também todas aquelas condicionantes que a minha licença de operação traz. É muito difícil que uma mineração hoje não tenha um secto de condicionantes a serem respeitadas. Todas elas devem ser observadas com rigor sob pena do poder público seja municipal ou estadual ou da União dependendo do órgão licenciador tomo providências para paralisar a minha lavra ainda que do ponto de vista da legislação mineral eu esteja rigorosamente seguindo o que me é exigido. Eu acho bem interessante destacar aqui uma questão que é a não suspensão dos trabalhos de lavra por terceiros. Existe uma previsão do Código de Mineração que hoje já vem sendo um pouco questionada e mitigada que é a seguinte os trabalhos de lavra uma vez iniciados não se suspendem por qualquer motivo. Essa questão hoje é mitigada por quê? O estrito da aplicação dessa norma me permitiria entender que eu simplesmente não poderia parar descumprir normas de trabalhistas normas ambientais e isso é um contrassenso. Dessa forma hoje se entende que ações particulares apenas quando realmente for essencialmente necessário vão parar a minha atividade de lavra porém a atividade de lavra pode ser suspensa por descumprimento de obrigações socioambientais e trabalhistas por exemplo. então aí a gente vê realmente uma acomodação entre interesses de mesma hierarquia constitucional que é a lavra dos recursos minerais o respeito aos direitos de dignidade do trabalhador e a proteção ao meio ambiente. Então a gente pega essas normas chacoalha e daí sai a interpretação de que a suspensão da lavra não pode ocorrer salvo nessas hipóteses bastante específicas. Com relação à concessão de lavra ela pode ser objeto de renúncia quando será posta de boa indisponibilidade para a licitação ela pode ser arrendada quando ela será então por prazo específico passada para um terceiro onde se mantém inclusive a obrigação do titular de com relação às questões ambientais e ao respeito da legislação minerária e ela pode ser objeto também de sessão que seria uma operação de venda do ativo minerário. As concessões de lavra elas não são elas são individualizadas ou seja cada direito minerário é uma portaria de lavra porém muitas das vezes as empresas possuem diversas portarias de lavra dentro de sobre o mesmo jazimento sobre a mesma área mineralizada nessa hipótese para facilitar um aproveitamento máximo eficiente daquele jazimento sem ter que ter oito frentes de lava por exemplo para oito direitos minerais distintos ela pode criar o que a gente chama de grupamento mineiro o grupamento mineiro é a união de várias portarias de lava várias concessões em um só plano de aproveitamento econômico ressalte você não passa a ter apenas um título você passa a ter vários títulos todos acobertados em um plano de aproveitamento econômico único integrado em prol do máximo eficiente aproveitamento do recurso mineral voltando aqui aos atos de renúncia os atos de sessão e de arrendamento da mesma forma como a gente viu ali com relação a pesquisa sobre a renúncia e sobre a sessão esses atos só passam a produzir efeitos após a verbação junto ao processo do DNPM o que isso quer dizer eu cedi a terceiros o meu direito minerado estou exonerado das minhas obrigações com relação àquele título não eu só me desobrigo com relação às questões envolvendo aquele título quando o DNPM averba o meu pedido de sessão lembrando que pode o DNPM inclusive justificadamente indeferir a sessão do direito minerário por questões de interesse público envolvido dívidas encargos sobre o direito minerário ficam todos no título o que eu quero dizer com isso se eu tenho uma dívida de Cefem por exemplo ou outra obrigação não cumprida por conta daquele meu título do minerário ao cedê-lo o sessionário assume aquelas obrigações perante o poder público por isso é muito importante nesse tipo de operação um trabalho de due diligence muito cuidadoso e bem feito para identificar todos os passivos que acompanham o título porque o minerador o sessionário não fica exonerado delas já o sedente fica respondendo solidariamente com o sessionário a concessão de lavra pode ainda ser objeto de desmembramento parcial ou sessão parcial como funciona o desmembramento de uma concessão minerária eu tenho uma área e por qualquer motivo vou voltar aqui ao exemplo de ter substâncias distintas me é interessante separar em duas portarias de lavra distintas por quê? porque eu pretendo por exemplo olha, minha empresa tem se pertinência em explorar o minério A minério B que também ocorre ali eu não tenho o que eu faço? eu desmembro a área em que eu encontro o minério B da área em que eu encontro o minério A eu fico com o minério A e faço a sessão parcial da área em que se encontra o minério B a suspensão de lavra pode ser requerida e deferida pelo DNPM desde comprovidar a inexecuibilidade momentânea da lavra conforme o artigo 58 do Código de Mineração a lavra não pode ser interrompida sequer por ação judicial como a gente já falou e exaurida a jazida deverá ao titular executar todos os trabalhos de descomissionamento de mina acho que está interessante agora a gente entrar um pouquinho sobre a ação de servidão minerária as áreas necessárias desenvolvimento do projeto mineiro no que se inclui a lavra beneficiamento de demais atividades necessárias de obtenção do produto mineral poderão ser objeto de servidão minerária de acordo com o artigo 59 do Código de Mineração é nesse assunto que nós vamos retomar após a segunda pergunta da aula de hoje professor meu nome é Thiago e minha dúvida é como ficam os royalties do proprietário no caso da servidão e se ele vender o imóvel Thiago muito obrigado pela sua pergunta acontece o seguinte os royalties do proprietário chamada participação do proprietário do solo nos resultados da lavra ele é totalmente vinculado ao direito de propriedade ou seja se eu vender a minha fazenda eu não terei mais os direitos a participação do proprietário no entanto a servidão não representa a cessão do direito de propriedade portanto permaneço eu com o meu direito de recebimento dos royalties no caso da servidão na prática muitos mineradores optam por em apartado ajustar a compra da fazenda já pensando no valor dos royalties porque a compra das fazendas muitas vezes é o melhor caminho para a instalação dos projetos espero ter respondido a sua pergunta vamos então entrar na segunda parte da nossa aula de hoje vamos falar um pouco sobre a ação de servidão minerária por meio da qual o minerador obtém acesso às áreas necessárias à instalação das estruturas para o seu empreendimento a ação de servidão minerária está definida no artigo 59 do código de mineração nesse artigo uma enumeração de quais seriam as estruturas beneficiadas pela servidão e aí se tem planta de beneficiamento barragens algumas questões de logística mas essas estruturas possíveis de serem instaladas via servidão minerária não são números cláusulos no artigo o que eu quero dizer com isso eu posso fazer opção por outras estruturas desde que eu siga o conceito de essencialidade para o pleno exercício do meu direito de exploração mineral algumas pessoas discutem muito sobre que tipo de estrutura serviria a servidão a servidão minerária ou seja seriam só aquelas que não são amina porque a mina já teria acesso via a emissão de posse da jazida ou não nesse tema apesar de não haver um conceito claro na doutrina jurisprudência a recomendação é de que se instale a servidão minerária inclusive para as áreas da cava da própria mina isso porque a servidão minerária vincula-se sempre ao título e não ao titular do direito esse é um conceito extremamente importante para que se compreenda de forma eficaz o direito de servidão minerária as servidões minerárias elas podem atacar dois tipos de situações tanto podem gravar as propriedades aí entendida as superfícies as terras necessárias para a colocação das estruturas estamos falando realmente das fazendas ou pode onerar os próprios direitos minerários de terceiros adjacentes ou próximos à área em que se pretende exercer a operação de lavra e que por algum motivo recubram a mesma área pretendida para a servidão os procedimentos no entanto para a instituição da servidão minerária versus a propriedade superficiária e versus os direitos minerários de terceiros conflitantes com aquela estrutura seguem procedimentos um pouco distintos e eu vou tentar explicar para vocês aqui agora um pouquinho de como funciona cada um dele no caso das propriedades imobiliárias as fazendas há sempre a possibilidade de instituição amigável da servidão caso não seja possível ou seja o detentor da terra se mostre irredutível a instalação da estrutura dentro da sua área o minerador pode se valer da ação de servidão de mina distribuída à comarca em que se encontra o imóvel e que seguirá procedimento similar àquele da ação de avaliação de dano e rendas para pesquisa mineral já tratada em outra oportunidade neste curso no caso específico da servidão de mina mais ainda se mostra importante aquela discussão sobre a possibilidade de se pedir antecipação de tutela ou não aqui vale o mesmo raciocínio que a gente conversou na aula sobre a atividade de pesquisa mineral eu tenho uma urgência em acessar a área até para atender as exigências do próprio DNPM com relação aos meus prazos de lavra portanto nada mais coerente que aplicando de forma subsidiária o Código de Processo Civil em específico o seu artigo 273 eu faça o pedido de emissão de posse em caráter de antecipação de tutela nessa ação de servidão minerária lembrem senhores que são necessárias a comprovação de todos os requisitos do artigo 273 ou seja a verossimilhança das alegações a prova inequívoca e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação quais documentos então tem que instruir o meu pedido de servidão administrativa perante o DNPM a servidão administrativa ela é primeiramente requerida juntamente com o pai ou posteriormente a ele de acordo com a estratégia do próprio minerador ou seja não há prejuízo em que momento se pede e se pode pedir a servidão sempre que houver um projeto por exemplo de expansão das operações que exija a colocação de mais uma pilha de estéreo ou que exija a colocação de mais um britador de mais uma planta de beneficiamento enfim isso faz parte da estratégia da atividade do minerador o pedido de servidão minerária deve ser sempre instruído nas ações judiciais com o laudo de servidão expedido pelo DNPM e publicado no Diário Oficial da União o que eu quero dizer com isso o DNPM de posse do meu pedido de servidão avaliará criteriosamente quais estruturas pretendo em quais áreas pretendo e daí sob o prisma da utilidade pública e do interesse nacional caso considere pertinente o meu pedido vou expedir um laudo esse laudo delimita quais são as propriedades atingidas qual é o memorial descritivo das minhas áreas de servidão e para quais estruturas essas servidões estão destinadas de posse desse laudo e alguns outros documentos necessários para melhor compreensão por parte do juiz daquilo que estou requerendo instrua minha ação de servidão minerária que será distribuída na comarca é importante a gente ter uma visão clara nesse sentido com relação a ação de servidão minerária muitas vezes ela pode demorar por exemplo se eu não obter a minha aliminar solicitada eu vou ter que aguardar realmente um procedimento de discussão em torno do valor do laudo e de acordo com o artigo 62 do código de mineração nenhum trabalho de lavra pode ser iniciado antes de paga a indenização do superficiário isso é muito importante esse conceito porque muitas das vezes o meu projeto não tem a lavra iniciada naquele prazo estipulado pelo próprio código de mineração por conta do não acesso à área mais uma vez cabe a mim explicar ao DNPM que por forças alheias a minha vontade a minha capacidade eu não cumpri aquele prazo e pedi a sua prorrogação servidão minerária pode ser instituída também fora das áreas da poligonal titulada o que eu quero dizer com isso em que pese o código não seja expresso nesse sentido caso eu queira vou citar um exemplo aqui uma linha de transmissão instituída por servidão minerária ainda que essa linha de transmissão obviamente vá para além dos limites da poligonal do meu direito minerário eu posso instituí-la atingindo então os imóveis que estiverem no curso entre a minha estação geradora e o meu projeto como qualquer outra servidão administrativa aliás a servidão minerária nada mais é do que uma espécie do gênero servidão administrativa ela pode e deve coexistir com outras servidões sempre que possível o que isso quer dizer nada impede que eu tenha uma servidão administrativa otorgada pelo DNPN uma servidão de mina e uma servidão por exemplo estadual de passagem desde que elas sejam possam coexistir que elas tem uma compatibilidade no caso da incompatibilidade mais uma vez a saída para definição de qual servidão prevalecerá é o interesse público e a utilidade pública claro meus senhores que nesse já esse para que eu tenha comprovada a possibilidade de atingir uma área já serviente a outro projeto de mineração ou outro fim de utilidade pública e de lá tirar essa servidão por conta do interesse público é necessário que eu indenize integralmente o titular da servidão pré-existente no caso das servidões sobre direitos minerários a situação é um pouco diferente porque primeira coisa é bem mais delicado eu comprovar a superioridade do interesse público na minha servidão sobre outro projeto minerário porque geralmente as minhas servidões podem ser realocadas elas podem ocupar áreas distintas de uma mesma região já um projeto de mineração não aqui se estabelece o princípio da rigidez locacional e na dúvida entre duas questões que envolvem interesse público uma pode ser relocada e outra não fatalmente arrelocável é que será preterida em prol do máximo eficiente aproveitamento das jazidas contudo é óbvio que em algumas situações específicas eu tenho um projeto de tamanho forte de tamanho grandeza de tamanho retorno para o interesse público perto de outro bem menor e que diante disso passa a ser prioritária a servidão minerária serviente ao grande projeto perto daquele outro projeto menor que não vai dar ao governo seja no âmbito social seja no âmbito econômico o mesmo retorno nessas hipóteses específicas o DM pode autorizar a instituição da servidão minerária em área de direitos minerários terceiros independentemente do status desse direito minerário ou seja se portaria de lavra ou se autorização de pesquisa contudo para que eu exerça esse meu direito em face também do detentor dos direitos minerários eu devo indenizá-lo integralmente vem a pergunta quais seriam os parâmetros para essa indenização os parâmetros para indenização no caso dos direitos minerários é aquilo que eu tiro de valor do direito minerário ou seja se eu tenho um direito minerário e ele tem alguma restrição que o faz tornar-se menos valioso no mercado eu tenho que indenizar essa diferença por conta da instituição da minha servidão de forma a preservar a propriedade particular especificamente sobre o direito minerário nesse momento é interessante então passarmos a terceira pergunta do nosso dia Olá professor meu nome é Ana Luísa e eu queria saber em que hipótese podem as pessoas perderem seus direitos com a nova lei Ana Luísa muito interessante pertinente a sua pergunta já que estamos aí no calor do debate do novo marco regulatório da mineração essas questões de perda de direitos no novo marco estão todas tratadas nas regras de transição do projeto de lei que de modo geral foi adequadamente redigido pelo poder executivo no caso caso civil ministério de minas e energia principalmente como funciona aquelas pessoas que tem os requerimentos de pesquisa a gente já estudou lá atrás o que seriam esses requerimentos de pesquisa deverão no prazo de 90 dias da entrada em vigor da nova lei informar ao DNPM se tem interesse ou não na manutenção daquele requerimento caso a manifestação seja positiva esses requerimentos irão para a chamada pública um procedimento simples de licitação aos que questionam a legalidade desse procedimento tudo se baseia no conceito de que os requerimentos de pesquisa não são direitos adquiridos e portanto podem e devem ser submetidos a procedimento de chamada pública para aquelas pessoas no entanto que possuem autorizações de pesquisa e que estão pesquisando efetivamente mas ainda não chegaram à fase da portaria de lavra ficou uma situação transitória como é a regra essas pessoas terão garantido o seu direito a assinatura do contrato de concessão sob as novas regras do projeto de lei quando convertido em lei em novo código de mineração no Brasil ou seja o que de mais importante essas pessoas poderiam perder não perderão porque foi respeitado o seu direito adquirido sobre os seus avarais de pesquisa contudo como essas pessoas ainda não obtiveram as suas portarias de lavra razoável entender-se que elas não têm o direito adquirido a manutenção das regras que regulamentam a lavra somente a pesquisa por isso nesse ponto específico ficou-se a determinação de que o contrato será assinado com o pesquisador porém submetido às novas regras do novo código que está por vir fica portanto a última questão aquelas pessoas que têm as suas minas manifestadas aquelas pessoas que já têm as portarias de lavra outorgadas na vigência do atual código de mineração decreto-lei 227 de 1967 essas pessoas especificamente terão salvaguardados todos os seus direitos outorgados na atual lei isso quer dizer que a elas não se aplicará o novo código de mineração quando em vigor no entanto é importante destacar que o governo faz uma ressalva naqueles casos em que essas pessoas cederem seus direitos a terceiros os terceiros seccionários serão obrigados a assinar o novo contrato com prazo determinado para exploração submetido às novas regras como condição de averbação da sessão junto ao título agora chegou a hora da gente fazer um resumo final da nossa aula primeira coisa que a gente tem que destacar a concessão de lavra vai até o exaunimento da mina nos dias atuais desde que o titular obedeça a todos os requisitos legais no entanto com o novo código haverá um prazo determinado de 40 anos prorrogável por outros 20 sucessivamente também condicionado ao cumprimento dos requisitos legais a portaria de lavra tem valor econômico e pode ser renunciada cedida ou arrendada de acordo com o interesse do seu titular no entanto todos esses procedimentos exigem anuência a verbação do DNPM para que produzam efeitos o titular da concessão de lavra é obrigado não só a abrir a mina como a operar a mina como a fechar a sua mina muitos esquecem dessa última obrigação ou seja no seu plano de lavra na sua estratégia de negócio no seu fluxo de caixa é importante que se preveja sempre o valor do descomissionamento de mina que são aquelas operações organizadas para minimizar compensar e reverter os impactos da lavra naquela localidade é o que a gente já conversou em outras oportunidades o minerador tem que devolver a sua área organizada limpa pronta para que tenha outro fim econômico e isso inclui uma herança positiva da mineração para a comunidade as áreas necessárias à instalação dos empreendimentos minerários podem e devem ser objeto de servidão minerária ainda que estejamos falando da área da própria cava da mina a servidão minerária no entanto se vincula apenas ao título nunca ao titular ou seja a servidão minerária não é minha ela é do da minha portaria de lavra e sempre seguirá a minha portaria de lavra ainda que cedida ou arrendada a terceiros servidão minerária pode gravar bens móveis e também direitos minerários nos termos do código pessoal estamos encerrando hoje a nossa quarta aula espero que tenham gostado que tenham aprendido como funciona a lavra no Brasil na prática teremos então na sequência a nossa quinta aula a qual vai tratar especificamente da SEFEM e apresentar-lhes de forma sucinta as novas regras que podem passar a valer no Brasil de acordo com o projeto de lei apresentado pelo governo para revisão do marco regulatório da mineração muito obrigado e até lá tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma